Bom dia, antes de mais nada, eu vou comentar os alunos aqui para essa iniciativa, porque eu achei uma iniciativa muito legal, inclusive eu sugeri lá para os alunos da Alberta, que fizessem um debate parecido com esse lá também, sobre esse tema, eu acho um tema muito importante para o Brasil, eu acho que ele revela esse momento difícil que a gente está vivendo no país, e os alunos aqui bem disponíveis, que têm um nível organizado nessa mesa, estão a iniciativa que a gente deve coludir. Então, ao Leandro e ao Gabriel, que é organizado, como uma maneira de gerar esse debate, os meus convidados, um abraço a vocês, eu queria falar do meu prazer estar aqui com os professores nessa mesa, com a professora Saio Cargo, já militância no direito também, agora com as embargadoras, muito tempo como advogada trabalhista, eu conheço e admiro, cumprimentar também o professor Boras Corpo, meu colega lá de doutorado, meu professor aqui na casa, o professor Cidarda, também aqui na casa, cumprimentado também, e cumprimentar ao doutor Gabriel, o doutor Gabriel que representa aqui a clínica de direitos fundamentais da Oeste, que eu quero agradecer, não apenas como parlamentar da rede, que teve a ordem de levar essa causa do Supremo, mas como cidadão brasileiro, porque a clínica de direitos fundamentais da Oeste, liderada pelo professor Daniel Sabento, grande professor, grande brasileiro, grande constitucionalista, preparou com a clínica a essa ADPF, e aí pra quem tá estudando direito, uma aula importante disso também, e acho que é uma aula ler a aguição de descumprimento de preceito fundamental, que levamos ao Supremo pra questionar a constitucionalidade daquela portaria do Ministério do Trabalho, que na prática a pessoa queria acabar com o combate ao trabalho escravo no Brasil. da área de direitos fundamentais, tocando em minutos é isso, os professores e a professora Sarmara também, da área de direito de trabalho, entre os dois professores de direito constitucional, pode também cortar um pouco. O que é que representa essa portaria? Eu fico pensando que a minha contribuição aqui nessa mesa, diante de tantos especialistas e conhecedores que estão juntos no tema, seria mais de falar do contexto político que surge essa portaria. E o porquê da importância é enfrentá-la, né? E depois, certamente, do debate, os termos da portaria, por exemplo, a professora Sarmara, talvez abordaram o fato de que há uma luta no Congresso, há muito tempo, pra mudar o conceito de trabalho escravo. Uma luta da bancada ruralista, que aproveitando-se da emenda constitucional, que introduziu o trabalho escravo com perda, com causa de perda, de expropriação da propriedade privada, aproveitou aquela ocasião para inserir uma instituição dizendo que será causa de de proteção do trabalho escravo na forma da lei. É a expectativa da bancada ruralista, que ao introduzir essa expressão, tentou criar oportunidades para redistudir o conceito de trabalho escravo. Conceito esse, presente no Código Penal e sendo aplicado pelo Judiciário, que vem incomodando a quem acha que ainda dá para prestar trabalho escravo no Brasil. Então, esse tema, talvez, apareça em algum outro debate. Mas por que é que uma contareia tão absurda com essa, vem nesse momento, de um ministro do trabalho que relata depois com a imprensa, não sei se o senhor viu, dizendo que a sua mulher tinha lhe dito, não sei se você viu isso, que não estava mais reconhecendo. Como é que em ministro do trabalho baixa a baixa com a contareia de a sua imprensa? Uma grande imprensa. Isso é algo tão absurdo, tão escandaloso, que mesmo da família do ministro, ele recebeu esse repúdio por essa motaria. Que é um dado conceito de trabalho escravo, que é evitado que daqui para frente, novos casos de trabalho escravo fossem constatados e punidos, que pretendiam com uma certa amnistia para trás e que pediam a divulgação da lista suja do trabalho escravo. Ou seja, aqueles empregadores que praticam o trabalho escravo no Brasil. ou seja, que iam desmontar o combate, a lógica, o combate, o mecanismo de combate ao trabalho escravo no Brasil. Diga-se de passagem que nosso país tem muitas vazelas. Mas esse combate ao trabalho escravo vinha recebendo o reconhecimento internacional há alguns anos. Então, essa é uma das coisas que, com problemas, com dificuldades, com orçamento aquém do necessário, vinha funcionando. E isso vem incomodando a casa grande do Brasil, que acha que ainda deve haver espaço para exploração das pessoas até que elas morram de trabalhar. Quando eu digo morro de trabalhar, não é uma figura de linguagem. Eu não estou fazendo uma imagem, exagerando. Eu estou falando de casos concretos, de pessoas que morrem de exaustão, de trabalhar até morrer de exaustão, de cortar dezenas de toneladas de câmera no dia, no braço, como há no Brasil ainda hoje. Em 20 anos, de 95 a 2015, foram libertados no Brasil 50 mil pessoas. Quase 50 mil pessoas. Então, essa prática do trabalho escravo é algo que existe hoje, que tem características novas. Isso talvez seja abordado também. Como é a escravidão contemporânea? Na portaria, só voltar ao escrevente só é escravo quem tiver uma bola de ferro amarrada no pé. Se não tiver aquela bola de ferro, não pegam o escravo. E a escravidão contemporânea será por várias formas. São várias as características que os critérios estão identificados. Como a jornada é exaustiva, e como as condições degradantes de trabalho que eles têm construído. Ou melhor, só quem não vai conhecer quando estivesse subligado à proibição de viver, à alimentação de viver, ao constrangimento de sair de outro estado. Essa iniciativa odiosa, ela se trata do contexto de um presidente da república que precisa de votos no parlamento para escapar da segunda denúncia como escapou, vergonhosamente, há poucos dias naquela hora de deputado. E nós dissemos uma peça. Com a corajosa escrita da Clínica de Direitos Fundamentais, nós dissemos O que se está querendo é trocar a impunidade do trabalho escravo pela impunidade por corrupção. Um presidente acusado de ser chefe de uma organização criminosa e é trocando votos com escravagistas, que queriam ter o apoio deles para escapar da renúncia com apoio de uma parte de uma bancada que aceita esse tipo de prática, que acha que esse tipo de prática não pode. Esse é o contexto dessa portaria. Então é uma portaria que tenta trocar escravos por votos. É inacreditável que a gente tenha que dizer isso no século XXI. Mas simplesmente, esse é o Brasil que ele está vivendo hoje. O Brasil que se a gente for viado, a gente volta séculos atrás. Não volta apenas décadas, volta séculos. Então o Brasil se encontra hoje em uma marcha ré acelerada. Como se a gente tivesse entrado no carro, engatado a ré e pisasse no acelerador com toda força. Sem saber onde o carro vai bater. Ou seja, desde que a gente está construindo um Brasil mais solidário, mais justo, mais inclusivo, mais igualitário, a gente está caminhando na direção contrária. E a gente só não vai retroceder muito se a gente estiver organizado para resistir. Essa é a nossa tarefa até pelo menos o fim do ano que vem. Doze, treze, quatorze meses de resistência. Pelo menos. Se Deus quiser, dependendo do que o Brasil vai decidir em 2018, espero que não seja reconhecido ainda mais. Mas até lá, pelo visto, o nosso desafio, a nossa tarefa histórica, a nossa missão, vamos dizer, é resistir. Porque se nós não tivermos organizados resistindo, em todas as frentes, na sociedade, nas redes, mas também nos populares. E essa é uma lição muito importante dos estudantes de Direito. Entendendo o Direito da Justiça, tem esses instrumentos que a gente deve aprender a usar para garantir a libertação desse povo sofrendo pelo povo brasileiro. Durante algum tempo, os progressistas não olhavam para o Judiciário, para a Justiça, como um campo de matalha. Achavam que apenas a política parlamentar, a disputa de eleições ou as ruas, eram os únicos meios para trabalhar essa luta. E eu não tenho dúvida de que esses são meios muito importantes para trabalhar essa luta. E eu estou com uma dessas trincheiras do Parlamento. Mas é muito importante a gente saber articular essa trincheira com as outras. porque a vida dentro do Parlamento foi uma vida muito difícil. E se copiamos com uma vida quase que condenada ao martírio, ao sobrevivente ao sacrifício. Se ela não estiver articulada com as ruas, com as redes, com as praças, com os movimentos sociais, com a sociedade civil organizada e com outras frentes de atuação do Judiciário. Então, entender que o Judiciário é um lugar de disputa para proteger os direitos fundamentais, para proteger a dignidade da pessoa humana, para proteger a liberdade, só para proteger o direito que as pessoas devem ter, de construir para si o futuro que quiserem. para proteger os direitos fundamentais. A gente não vai, por exemplo, a desigualdade que a gente poderia se trilhar esses chavinhos também. A gente vive num país que tem como seu principal problema, essa aqui minha análise, a desigualdade. A desigualdade não é um dos problemas no Brasil. A desigualdade não é um problema grave no Brasil. A desigualdade é o principal problema brasileiro. que tem essa clareza muito tranquila, crítica. E nós temos que enfrentar essas desigualdades. E o professor Oscar Villene, que é um texto muito feliz, e vale a pena para aquele que eu também, em que ele fala sobre os efeitos de uma desigualdade profunda e duradoura no Estado Democrático de Direito. Ele diz que um país em que a desigualdade é muito profunda, muito intensa e muito duradoura, ela subverte o Estado de Direito. Ela perverte o Estado de Direito. E faz com que alguns se sintam acima da lei. São desinvocavores. aqueles que não são alcançados pela lei, porque estão imunizados à lei, podem fazer o que quiserem, e não responderão à lei. Aqui e ali, às vezes, isso começa a mudar. Ainda pontualmente, interseccionalmente, mas começando a mudar. Por outro lado, na grande maioria, é vista como estando abaixo da lei, ou seja, não alcançada pela lei, e se dica de não protegida, desprotegida pela lei. Então, a desigualdade, ela afeta o próprio Estado de Direito. Daí a nossa missão, de transformar o Brasil em um país em que as pessoas, de fato, possam ter, pelo menos, uma igualdade que é liberal. Não é socialista, a gente quer dizer, a igualdade é uma oportunidade. A igualdade é a mais básica de todas. Mas nem essa a gente tem no Brasil. Porque se a gente tivesse uma oportunidade de fato no Brasil, a gente teria uma escola pública de qualidade para todos e todas. A gente teria as pessoas sendo tratadas com o mínimo de igualdade desde o pré-natal. A gente teria a creche para a escola para todo mundo. E não seria o século em que a pessoa nasceu, a cor da pele com o sobrenome que diria onde a pessoa pode chegar. E, infelizmente, isso aí é um grande imitador do Brasil. Por causa da desigualdade, de oportunidade. Então, nem a igualdade mais básica de todas, a igualdade literal de pouca autoridade, nem essa está garantida hoje. Está muito longe dessa e de nada às outras. E a nossa tarefa é construir esse país que ofereça o mínimo de igualdade para que as pessoas possam construir, de fato, para o que quiserem, para ser o que quiserem. O dia que a gente vê isso, aí sim, alguém vai poder falar, de forma séria, de negra democracia. Quem falar de negra democracia, num país em que as pouca autoridade são tão desiguais, e que vejam bem que as pessoas se tratam de forma tão desigual, tão injusta, é muito mais uma piada do que uma proposta certa. Para que o dia possa ser discutido seriamente, isso o mínimo de igualdade de oportunidade tem que ser admitido. Para que, de fato, as pessoas possam mostrar em si o seu médico. A maioria não tem o direito de buscar. Isso aí agora, como foi divulgado hoje, o novo formário brasileiro, de segurança pública. O novo recorde de assassinato no Brasil. 61 mil assassinatos foram passados. De novo, a maioria esmagadora. Jovens, pobres e negros. O que é que se diz para a gente? Que, infelizmente, no nosso país, ainda parece que a vida de boa parte da população não morre. Não é tão importante quanto a vida de outra parte da população. Isso é ensinado. E isso tem tudo a ver com o trabalho de Estado. Temos que cogitar que uma portaria deve ser criada. Cogitar se combateu o trabalho escravo no Brasil, nesse momento, em troca de votos, para permanecer em cúmulo, de chefiar uma organização de violência, que só era possível e imaginável em um país ainda tão desigual, tão injusto como o Brasil. Então, a gente tem um novo caminho pela frente. Nossa tarefa não será fácil. Mas, certamente, estudantes engajados, conscientes desse problema, com uma universidade cada vez mais aberta, plural, e esse foi um avanço importante dos últimos anos. Isso tem que ser reconhecido, não pode ser recado. É desonesto, não é isso? Mas, ainda, certamente, há quem que a gente precisa, que a gente estava muito longe, a universidade ainda tem que se afirmar. Mas, vendo que a universidade, eu saio daqui com esperança renovada, de podermos juntos com essa parede. fazer desse país um país mais igual, quando não seja necessário mais falar de combate ao trabalho escravo. Só a gente tem que falar disso, já é vergonhoso. Tem que lutar. Para que o combate ao trabalho escravo seja informado no país, ainda mais fechando o uso do nosso país. Mas, do lado de cá, tem resistência. Temos professores. Temos juízes ainda no Brasil. Temos pessoas corajosas, como a ministra Rosa Verde, que deu uma liminar períssima, para quem tiver a oportunidade de levar a liberdade, tanto a peça assinada pela Clínica de Direitos Parlamentares, a emissão da ADPF, quanto a decisão da ministra, que é uma decisão períssima. Então, isso nos dá esperança de ver estudantes engajados, de movimentos sociais. A ANAMACRA, a Associação Nacional de Basta do Trabalho, foi firme na luta contra desde o primeiro momento. A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, a Associação dos Antifalários Trabalhistas, a CNPB se posicionou, outras entidades da sociedade civil, agora atrás, vários órgãos, artistas, disseram que a gente não aceita a recessão. Isso também mostra que, do lado de cá, tem resistência, tem força, e a gente vai empurrar o carro da história para frente, não vamos deixar de fazer ele voltar para trás, como resistir nesse ano, para evitar esses processos, conquistar algumas vitórias em todas as possíveis, mas com o pé no chão, e preparar o nosso país para voltar, avançar em direção de um país mais inclusivo, mais justo, mais solidário. ainda falta muito para isso, acho que a energia de vocês, eu tenho certeza que a gente vai chegar para a energia, o estudo, a capacidade, a dedicação de vocês, memorização social. A gente vai fazer lá. Antes de ter uma geração de discurso, eu vou explicar para vocês, porque a oportunidade de sair daqui cedo. Daqui pouquinho, já tem que sair, eu vou pegando um voo, vou das 6h30 para o Brasília, portanto, vai ter uma bola de teste, com o lado de São João, que fiz na feira, deu uma gás, falei desde que estava preocupado, mas demorou mais ou menos um trabalho para chegar lá, e eu tenho que ter uma convida hoje, porque está tendo sessão na Câmara lá, foi marcada, no final do feriado de quinta-feira, e eu tenho que ter uma sessão na Câmara da Câmara, senão eu ficarei com vocês aqui, até que eu fico no debate, seria um grande prazer poder ver os professores, e até pedir desculpas sinceras, como poder fazer. Quando a gente marcou esse debate, não estava prevista a sessão ainda, não tinha se convocado, tem coisa que acabar com o centro, por isso, é que eu vou poder ficar por ouvir, eu peço desculpas, por isso, como poder ficar no debate, com vocês. Mas, quem sabe que isso não seja a causa, para os estudantes da cadeia, me chamarem para voltar aqui, eu voltarei com muito prazer, para fazer outro debate, se eu bater, se eu morrer, hoje, vocês lembram isso primeiro, eu tenho uma igreja de ser professor, que eu cumpro tudo disso, estou deputado, mas sou professor, então, contato ao aluno, sempre na América, no meio de verdade, vai ser muito bom para mim. Muito obrigado por fazer desse país, um país que o seu povo merece, São Maria Sofrida, e o da Dânia que merece para mim. Muito obrigado, pessoal, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.